Música No programa de hoje iniciamos com o Concerto para Viola do compositor Bela Bartok. Bela Bartok foi compositor e etnomusicologista. Bela Bartok pesquisou a música do seu país, a Hungria, e de várias regiões do leste europeu. Ele foi muito influenciado pela música americana, já que nos últimos anos de sua vida viveu nos Estados Unidos. O Concerto para Viola foi uma das últimas obras que Bartok escreveu. Ouviremos agora, com a solista russa Ana Serova, o Concerto para Viola e Orquestra com Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Música 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 Ouviremos agora a sinfonia número 2 de Mozart Camaro Guarnieri. Camaro Guarnieri foi um dos expoentes do nacionalismo musical do século XX. Ele pesquisou muitos instrumentos populares, principalmente os de percussão. Compôs quatro sinfonias. A Sinfonia Nº 2 ele fez para um concurso internacional, onde obteve o segundo prêmio. Participaram mais de 800 obras inscritas. Essa sinfonia também tem o subtítulo O Irapuru, uma lenda da Amazônia e que também tem o nome de um pássaro. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência da maestrina italiana Valentina Peledi, a Sinfonia Nº 2 de Mozart Camaro Guarnieri. Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 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 Amém. 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 Amém.